Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para você não perder nada. Chegou a hora da verdade, e hoje você pode notar que alguns estão tentando evitá-lo. Você não tem apenas amigos. Se você fez algo ruim, espere ser culpado. Um verdadeiro amigo lhe dirá o que pensa e permitirá que você se explique, mas um falso amigo irá julgá-lo por essa má ação e desmascará-lo sem mais delongas. O céu não está muito bonito hoje. Você pode receber uma ligação surpreendente de alguém com quem não fala há algum tempo. Sua mente pode estar sobrecarregada por um excesso de informações sobre assuntos metafísicos, espirituais ou artísticos em livros, revistas e documentários. Você vai querer ler mais, mas pode forçar sua visão e causar dor de cabeça. Não force a máquina. Guarde algo para amanhã. Os marcos usuais de sua vida relacional estão mudando. É uma inevitabilidade favorável a não temer. Pelo contrário. Aceite essas mudanças e questionando-as, a felicidade se aproxima. Este sábado, você será uma verdadeira locomotiva quando se trata do que você tem que fazer. Você está no caminho certo para ter sucesso e levar seus projetos adiante. Sua mente vencedora será apreciada por aqueles que o apoiam. Então mantenha o ritmo. Um toque de dúvida sentimental pode aparecer no horizonte deste dia. Nada que não resista a uma boa dose de otimismo se você realmente quiser. Não coloque muita pressão em si mesmo. Seus erros são inegavelmente parte do seu charme. Dê a si mesmo permissão para fazer uma pausa em suas páginas de mídia social esta manhã, querido Ares, quando a lua de aquário forma uma quadratura dura com Vênus. Embora essas vibrações instáveis possam colocá-lo em um clima antissocial ao acordar de seu sono, você começará a se sentir mais social a tempo dobrante com seus melhores amigos, graças a uma ajuda do sol de gêmeos à medida que a tarde chega. Planeje acordar cedo se tiver planos com seus amigos, pois a lua se move para peixes esta noite, deixando-o em um clima tranquilo e solitário. Pode haver a necessidade de se ancorar ou lidar com responsabilidades hoje, querido Ares, com a atual quadratura Vênus-Saturno. Um problema social ou emocional pode pesar ou impedir que você se expresse naturalmente. Você pode sentir que alguém não está valorizando você ou vendo seu verdadeiro valor, ou há uma verificação da realidade com um amigo ou finanças. É melhor chegar a um estado de realismo agora, mas apenas no momento, pode parecer muito mais negativo do que é procurar e domar quaisquer medos que você possa ter e tente desacelerar. Cuidado é bom agora, no entanto. Você pode agora reconhecer onde teve atitudes autolimitantes. Mais tarde hoje, no entanto, os trânsitos estimulam sua imaginação. É um bom momento para mais perdão, descanso e liberação do estresse. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. É um dia perfeito para tomar um banho de rejuvenescimento e desfrutar da juventude que o rodeia. Se você tem filhos, não hesite em organizar um passeio ou brincar com eles. Esses momentos são preciosos e fortalecem os laços que você tem com esses pequenos queridos. Deixe seus problemas adultos de lado um pouco. Você mesmo se tornará a criança que já foi. 1, 2, 3 sol. Cuidado com os excessos. Sua natureza extrovertida pode fazer você dizer sim rápido demais para sair com amigos que querem festejar. Ou você pode ficar tentado a sair sozinho para socializar com os outros. Não beba ou coma demais e não hesite em ir para casa se seu corpo pedir. Lembre-se de que manter suas ideias claras permitirá que você não culpe amanhã seguinte por ter excedido seus limites. No lado financeiro, Vênus vai colocar uma pressão sobre você hoje. Sob sua influência, o descuido que caracteriza alguns nativos rapidamente se transformará em falta de investimento. Ser indiferente demais às questões financeiras é esconder o rosto e correr direto para a parede. Examine suas contas regularmente, analise-as e tome medidas se vir uma oportunidade de melhorar sua situação. Claro que sua falta de investimento também afeta suas economias. Pare de deixar seu dinheiro dormir e comece algo mais lucrativo. Você está em um estado de espírito reflexivo hoje. É provável que você se destaque em qualquer trabalho que envolva pensamento e reflexão profundos. Professores, pregadores, advogados, debatedores e políticos provavelmente terão um desempenho muito bom em sua profissão. No entanto, o plano de atenção curta é um problema para você e isso pode afetar seu planejamento financeiro. Algum tipo de exercício autodisciplinar pode ajudar a melhorar isso. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de junho são 3, 18, 51, 46, 31, 38. Amor diário Este não é o dia em que você precisa sentir pena de si mesmo, então vá lá e divirta-se. O riso é o remédio ideal para todas as emoções e o ajudará a recuperar um bom estado de espírito. Além disso, lembre-se de sorrir por dentro. Isso iluminará seus pensamentos sombrios e você ficará de bom humor. Fugir da felicidade para que ela não fuja é um refrão que combina perfeitamente com o seu estado de espírito no momento. Ascendente Capricórnio, você pode até fazer sua ameaça se tornar realidade. Tudo está indo muito bem, você não está acostumado com isso, você prefere sair do que arriscar sofrer. Abra-se um para o outro. Suas palavras tranquilizadoras irão convencê-lo de que desta vez você não tem nada a temer. Não se deixe dominar pelo medo de uma bis repetita. Talvez hoje seja melhor você ficar longe do seu parceiro atual. Seu amigo está sofrendo com alguns problemas em casa e no trabalho dele e ele não estará no melhor dos espíritos. Se você o vir, descobrirá que ele tem um bom humorado e pouco comunicativo, e poderá receber algumas palavras desagradáveis. Ou você se prepara para suportá-lo, ou faz outra coisa esta noite. No trabalho Se você jogou Superman e Mulher Maravilha a semana toda, é normal que você queira abaixar um pouco suas armas e fazer uma pausa de verdade hoje. Seu humor é certamente mais para meditação e prazeres solitários do que para um brante social com colegas de trabalho. No entanto, se você assumiu compromissos, não se fosse. É sempre possível cancelar. O descanso às vezes é uma verdadeira prioridade. Hoje você pode se preparar para expandir sua rede de contatos de trabalho. Você estará ansioso para conversar com clientes em potencial e se juntar a outros colegas que serão úteis para você. É um bom momento para focar sua carreira de forma mais estratégica. Talvez você deva bolar um plano específico de ataque. Se você puder escrever uma lista de objetivos claros, será mais fácil alcançá-los. Neste dia, o clima de suas finanças é de calma e serenidade. Você pode começar a iniciar as negociações, positivamente. Deixe de lado seus gastos também. É também uma boa maneira de recarregar as baterias e se deliciar. Você não está ciente dos conflitos nem das complicações, mas tem perspectiva mais do que suficiente para se livrar deles. Se você tem a sensação de que algumas pessoas não desistem de acertar as contas, esqueça-as. Saúde Você pode sentir que tem um sexto sentido hoje. Você sente o que as pessoas vão dizer antes mesmo de dizerem uma palavra. Você antecipa a notícia antes que ela seja contada a você. Você é apenas muito sensível à energia das outras pessoas, e isso pode surpreendê-las. Então divirta-se com seus palpites que não vão te enganar. Há quanto tempo você não dorme uma noite inteira? À noite, os nativos encontram perturbações significativas em seu ciclo de recuperação, insônia, mas também pesadelos, dificuldade em adormecer ou até mesmo ruídos externos. Pouco a pouco, o cansaço se instalou em sua vida diária sem que você perceba. Esses problemas não devem ser considerados de ânimo leve, caso contrário, sua saúde se deteriorará. Tome uma atitude, é urgente. Memórias de um passado distante, talvez da infância, vão girar em sua mente ao longo do dia. Você vai se sentir muito bobo chorando por causa de um conto de fadas que sua avó leu para você quando você tinha 5 anos, mas por mais embaraçoso que possa parecer, na verdade é uma maneira positiva de se libertar. As velhas dores do passado, mesmo tão bobas quanto essas, podem realmente te limitar hoje. Deixe-os sair e aproveite o processo. Família e amigos. Quando você pensa que está tendo um dia tranquilo, pode ser interrompido por um evento inesperado envolvendo alguém próximo a você. Sob o impulso de Marte em má postura em seu céu, isso corre o risco de desencadear uma reação em cadeia cujas consequências podem pesar na harmonia familiar. Para evitar que a situação piore ainda mais, você precisará ser paciente e não ser dominado por seus ressentimentos para encontrar uma solução que acalme os espíritos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.